João João eu te vou dizer Em momento oportuno João eu te vou dizer Em momento oportuno Quando quiseres escrever Pede a caneta do Bruno Quando quiseres escrever Pede a caneta ao Bruno O Bruno que é educado Sou João de momento oportuno O companheiro a meu lado É um homem oportuno Só não queiras ser enterrado Pelo querido avô do Bruno Só não queiras ser enterrado Pelo querido avô do Bruno A minha caneta não pinta Nem escreve como escreveu A minha caneta não pinta Nem escreve como escreveu Porque eu gastei a tinta Em casa do Eliseu Porque eu gastei a tinta Em casa do Eliseu Há velhas, pobres e ricas Uma feia, outra perfeita Há velhas, pobres e ricas Qual delas é mais perfeita? E se gostam de maricas Tenho três à minha direita E se gostam de maricas Tenho três à minha direita Nós somos isso, eu sei Mas nada me amedronta Nós somos isso, eu sei Mas nada me amedronta Sabemos que o nosso rei É aquele que está na ponta Sabemos que o nosso rei É aquele que está na ponta Se o nosso querido João Fosse uma mulher fiel Se aquele amigo João Fosse uma mulher fiel Ele seria o maior canhão Da ilha de São Miguel Ele seria o melhor canhão Na ilha de São Miguel E eu tenho na minha ideia Se ele fosse uma mulher fiel E eu tenho na minha ideia Se ele fosse mulher fiel Era a mulher mais feia Da ilha de São Miguel Era a mulher mais feia Da ilha de São Miguel Oh, Eliseu, és fiel Neste momento oportuno Oh, Eliseu, és fiel Neste momento oportuno O T-traseiro é o papel Para a caneta do Bruno T-traseiro é o papel Para a caneta do Bruno Se o João Se o João fosse uma tia É teriam os seios Meios descaídos E se fosse das velhas modernas Sabem o que ele fazia Se fosse das mulheres modernas Sabem o que ele fazia Andava abrindo as pernas Aos velhos da freguesia Andava abrindo as pernas Aos velhos da freguesia E se este meu companheiro Fosse mulher verdadeira Se este meu companheiro Fosse mulher verdadeira Pois antes andar solteiro Durante a vida inteira Pois antes andar solteiro Durante a vida inteira Tinha os petos endurecidos Cumpri ainda um povo amado Tinha os petos endurecidos Cumpri ainda um povo amado Agora estão descaídos De muito te teres mamado Agora estão descaídos De muito te teres chupado Serias uma mulher louca E até uma doçura Serias uma mulher louca E talvez uma doçura Ao dares um beijo na boca Caía-te a dentadura Ao dares um beijo na boca Caía-te a dentadura Se aquele amigo estimado Fosse mulher que Deus nos deu Se aquele amigo estimado Fosse mulher que Deus nos deu Já não andava meigado Com o José Eliseu Já não andava meigado Com o José Eliseu E vou-vos dizer talvez Se fosse-lhe uma mulher E vou-vos dizer talvez Se fosse-lhe uma mulher Cinco bebés de cada vez E era para quem quiser Cinco bebés de cada vez E era para quem quiser O povo vem e não reclamam Vão achar uma piada O povo vem e não reclamam Vão achar uma piada Isto é o quarto de cama Com tanta mulher deitada É como em quarto de cama Não há mulheres Não há nada E depois deste teatro Nós damos a conclusão Agradecendo aos quatro Que formam a comissão Dando obrigado aos quatro Que formam a comissão Lá no passado o avião Não deixou vir ter com vocês Lá no passado o avião Não deixou vir ter com vocês Mas agradeço à comissão Ter-me convidado outra vez Agradeço à comissão Terem-me convidado outra vez E o mordomo não falha Tem sempre muita alegria E o mordomo não falha Tem sempre muita alegria Feliz seja quem trabalha Para as festas da freguesia Feliz seja quem trabalha Para as festas da freguesia Vou pedir ao Pai Celeste Que reina na vida eterna Vou pedir ao Pai Celeste Que reina na vida eterna O que dei ao João Silvestre Melhoras para a sua perna Que dei ao João Silvestre Melhoras para a sua perna Antes da terminação Louvo essa gente franca Antes da terminação Louvo essa gente franca E de repente o João Ficou com uma perna branca E de repente o João Ficou com uma perna branca Que a santa luz da igreja Nas paredes estendida Que as santas luz da igreja Para as paredes estendida Que esta linda luz seja A luz para a vossa vida Que esta luz seja Salta luz para toda a vida E adeus até qualquer dia Adeus povo e comissão E adeus até qualquer dia Adeus povo e comissão Quem veio à cantoria Vai dentro do meu coração A quem veio à cantoria Vai dentro do meu coração Disseram-me para a cantoria Disseram-me para parar Esta noite a cantoria Peço 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 a cantoria E aí